não mantenhas dignidade não vai para você tudo bom, há nem últimos tempos nunca muito está ouvindo discursos, declarações de uma roça só que não me falou havia um bocadinho de falta de tempo mas hoje não volta a ganhar tempo não vai ouvir esse último discurso que faz na na comício que faz na biumbo porque é tudo que está acontecendo e tem objetivo, mas aquilo não é bem para perder depois não vai ter esse vídeo de uma roça só que embalo para ouvir essa parte que eu acho muito interessante e depois não é bem fácil analisar vou ouvir uma roça só que embalo me falam como minha dinâmica que não tem e para você compreender como presidente que vou eleger e alguém que está cumprindo promessa e para eles agora que na vim o próximo meias da campanha ou não já e ainda com o presidente e não e ainda estão lá no carros nome júnior também e nessa com broma camarada e que tem outro lugar o povo que não se ganha atrás. Nós não vivemos, e quando está em outro lugar, o PRS, Apu, Bocacanê, com o PTG, tudo amigas em diante daqueles, porque é a solução do país. De forma que, que há outra coisa sur o Urbanovi, que é bom ligar aqui lá. A gente não está em rádio, mas a gente não está em rádio e não está em rádio. Estão em rádio, mas a gente não está em rádio. a gente não está em rádio, o Estado para que não têm rádio a rádio. É verdadeiro. O Estado é um povo humilde e digno. Os países são humanos. E para isso, que manda, ora cá eu vim caba de mim, nem nomes que não chamam assim, nós vim com a voz também, quem que não acolhe para submissar o março de seu foco em mano, porque assim de política está facendo, e eu vim na Bíblia mais, ora que não sinta que eu não misturo com a voz, para não falar, é que eu não pude, é que eu não vejo que ele vai continuar, que é como se socorre em mano, fácil. Minha irmãs, muito antes de não entrar para fazer, não comece, aliás, para fazer qualquer tipo de análise, não me estupido de vocês, mais um abraço, para vocês subscreverem no canal, que não chamam novas literas. Para além de novas de terra, de que não gravam eles vídeos, me estupendo também pedi vocês, para vocês subscreverem no canal No História. No História é um canal que não te disse história, biografia de não heróis, não figuras nacionais, para vocês poderem conhecer sobre eles. Também, não tem no canal que não te chama Voz de Visão, e primeiro o canal que não queria, e lá também não estava assim, não comentaram os análises políticos. Bom, o Maru Sissoko embalou mais um biás, né, na julga com o nosso. Esse jogo, mais um biás. Manga de tempo em chamar a atenção, na volta de chamar a atenção. Tudo guerra que se socorra, tudo luta. Guerra, sim, é uma palavra que não gosto de usar, mas, se não pude usar, luta, né? Tudo luta com a Yomaro Sissoko embalou, está na facez do último tempo. E tem um único objetivo. Dividir, domingo, se não esperar, separar de tudo que lutam os líderes de partidos políticos. Nuno Gomes Navián, Fernando Dias, Braima Camará, e por aí fora, né? E, como a Yomaro Sissoko embalou, depois de ir perceber como ele comitou, porque um dos grandes erros que comitou, ele entra guerra com o Braima Camará, e com o PRS, com o Fernando Dias. E vai dividir uma DMG-15, Braima Camará os passos a ser o seu inimigo, dividir o PRS, mas, para algum outro motivo, e que está muito misto, o Fernando Dias, não quer ser, Fabián, mas, e dividir o PRS. Esse é o segredo para a atenção de nós. E, não é também, se problema que Nuno Gomes Navián. Bom, mas, se problema que Nuno Gomes Navián, e problema mais político, no caso de Braima Camará, é que passa gosto de problema político, gosto de Chiganan, é problema pessoal. Então, no caso de Braima Camará, é muito mais difícil, para uma Rússia Sissoko embalou, recuperar Braima Camará. Então, uma Rússia Sissoko embalou, tem a consciência de que ela vai não chegar lá. Esse aqui é o papel, e estou no papel mais, para poder criar desconfiança, na metade, principalmente na metade, de ativistas de PIA e IGC. Também falam, vou levar o escanto de essa, amica ativista, nunca faz parte de ativista, e amica ativista de PIA e IGC. Também está fazendo a análise, de forma independente. Ok? Mas, e tem gente que está presente, a soma ativistas, então, não está, ganha coragem, de chamar eles de ativistas. Então, e assim. No Sibiru Kumá, tem divisão, entre ativistas de PIA, e IGC, aquilo que não fala de uma, ex-aliança, e que é uma aliança séria, aquilo que não fala de uma, e uma aliança séria. Bom, neste caso, em concreto, a minha opinião, e parece com a opinião, de aquele ativista, que está a falar de uma, ex-aliança, e tem motivo, e tem razão, de é dado chance, né, de é mostra de Kumá, realmente, Guiné-Bissau, que é pui em primeiro lugar. ou seja, aquele ativista, que está a falar de Kumá, ex-aliança, e pode funcionar. E paguente-se também, calma. Porque, Sissoko, se viu muito bem, de Kumá, a partir do momento, que quer ter, ex-sí, antigos aliados. E, Domingos, não espera, que ele nunca, que pode ser o seu aliado, que ele é próprio, sim, que ele tem a consciência, e Domingos, não espera, nunca, que quer ser o seu aliado. E ele, se o único que era, que estava, objetivo número um, desse guerra, desse luta, é tomar, Domingos, sem mãos para ela. Porque, ele tem a consciência, de Kumá, na tudo líderes, partidos políticos, líderes políticos, que não tem na Guiné-Bissau, quem tem a capacidade, de poder derrotá-lo, fácil e rapidamente, e Domingos, sem mãos para ela. Como anda, se alvo, a bater, sempre, e Domingos, sem mãos para ela. em primeiro lugar. Aos, em segundo lugar, pensa de Kumá, e Bremacá, depois de Domingos, sem mãos para ela, e na parecida, com Bremacá, e se segundo alvo. Se boa nota, tudo, ações, derivas de Kumá, o Sissokó em Bailó, e mais também, no sentido, de podileza, Domingos, sem mãos para ela, e Bremacá. Fernando Dias, atenção, não gostaram de falar, como a Fernando Dias, está Kumá, o Sissokó em Bailó, é aquilo que não estão a falar. E nunca pensa de Kumá, Fernando Dias, que o Sissokó em Bailó, mas, em si, em ter consciência clara, em si, de Kumá, o Sissokó em Bailó, e está fazendo todo o esforço, de fazer o seguinte, se pensar de Kumá, Fernando Dias está desse lado. E que, por acaso, que na esse vídeo, na esse que eu acabo de dizer, e que é chamado Fernando Dias, se boa nota? E chama Nuno, Brahma Camará, e chama Jumaf, Fernando Dias, e fala, perdias, e miste, então, não deixando mais, com confusão na cabeça. Facino pensa de Kumá, Fernando Dias, está de acordo, que ele está bem, bem, riba, não, que ele está de acordo. Então, e chama Aquiles, que, e acha de Kumá, é que está de acordo. Essa maneira de fim, da nossa consciência. Eu tenho que tomar muito cuidado, com essa parte. Fernando Dias, enquanto, e cabem publicamente, e cada ano, prova de Kumá, ele está com uma rocissão com o embalo, não não fazia fé de Kumá, ele, e que está com uma rocissão com o embalo, está na luta, para interesses do povo de Guiné-Bissau, não se interesses de ser. Então, a minha encarna, que é naquiável, de começar a atacar, criticar Fernando Dias, porque, uma rocissão com o embalo, está mandando assim meninos, para bem falar, gente de Kumá, Fernando Dias, está com uma rocissão com o embalo, porque, e que é segredo, para a unha, são de nós de Kumá, apoiantes de uma rocissão, que o embalo, está na papel, não aberta, mentre Kumá, Fernando Dias, está com o coexis, Fernando Dias, está com uma rocissão com o embalo, porque, ele é aqui que é a papel, e campanha que está fazendo, se Fernando Dias, está se viu, não é assim, com o bil, ele passa o bil, para se vir, com a apoiante, de se só com a papel, e, ele é um dos coisas, que o põe, guintes, com o desconfianso de Fernando Dias, guintes com o papel dele, porque, ele é um plano, com o montado próprio, a partir da presidência da república, para poder desestabilizar, Fernando Dias, e, uma coisa, importante, para não falar em irmãos, vontade de alguém, vontade com realidade, e duas coisas diferentes, vontade de uma rocissão com o embalo, e de olhar, se antigos aliados, voltas tal qual, essa é vontade, realidade, e outro, para não falar, a boca privada, também, publicamente, vou falar de como há, não apoiá-los, e, mas, ao mesmo tempo, vou não ameaçar eles, na mensagem privada, vou não, roubá-los partido, roubá entre aspas, porque partido, é que é roubado, o amor, se só que pensa, de como é roubá-los partido, naquele dito, supremo, tribunal de justiça, vou não, espanca, ser apoiante, vou não, cerca de trabalho, na função pública, guinte-se, e apoiantes, daquele lado, e, conjunto de situações, que está facendo, não acredita, de como é, se só que, está na, transmitir, aquilo que, se vontade de ser, mas, não, que realidade, que nós estamos, não olhando nesse momento, que é que não olhe ali, até nesse momento ali, e seguinte, até ali, e que tem condições, para uma, se só que o embalo, volta, está com os antigos aliados, mas, atenção, não, que estão a falar, de como é, nunca, não, que não, de ouça, que, mas, volta, está com uma, se só que o embalo, porque, para nós, na política, e que existem, inimigos, eternos, existem, inimigos, temporários, existem, temporários, é importante, para não perceber, em irmãos, e, ora, que, boca, está no lado, com alguém, ele, quer significar, como é, e, inimigo, não, e, se, opção, de, que, outro, caminho, porque, e, acredita naquela, ou, e, pode, acreditar, mas, vai lá, para ver, esses interesses, materiais, porque, esse, duas, maneira, que, pode, alguém, estar de um lado, ou, vou acreditar, se, uma, não é, caso, de mim, por exemplo, a minha, acredita, de, como, guintos, que, está, apoia, não, acredita, na sua, competência, na sua, boa-fé, na sua, do Estado, né, mas, não, acredita neles, ou seja, não, que, apoia eles, porque, não, algum, interesse, material, não, se, no lado, de, uma, rocisoco, embalou, não, podia encontrar, algum, número, de guintos, que, na verdade, que, realmente, acredita, de, como, o Marocisoco, embalou, podia ter, mudança, ou, estante, mudança, na Guiné-Usa, a maior, parte, de guintos, que, estão, apoiar, estão, apoiar, para, dizer, interesses, materiais, essa, não, pensa, de, como, e, que, dúvida, para, não, são, de, nós, e, um outro momento, mas, que, interessante, e, falarei, com, o próximo, biaço, que, na baia, biumbo, para, campanha, não, não, já, José Marvás, sentado, naquele, cao, que, o Marocisoco, embalou, na, faça, campanha, bom, única, pergunta, que, bem, pelo menos, na minha cabeça, de mim, cal, que, nascer, quando, que, nascer, do próximo, biaço, quando, essa, é a pergunta, que, pelo menos, nem é o momento, nunca, pude, conseguir, responder, na minha cabeça, e, a voz, se vou, pude, dar resposta, a minha pergunta, a voz, de, bem-vindo, vou, escrever, o comentário, vou, contar, no que, 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 pensa, quando, que, nascer, o próximo, viagem, e, no, moço, vou, subscrever, canal, vou, partilhar, vídeo, vou, escrever, comentário, vou, contar, e, e, vou, permitir, guinenses, para, ter acesso, a, este, no canal, porque, não, tem-se elementos, que, não, acho, de como, importante, para, guinenses, conhece, assim, é, canapul, enganado, para, ninguém, nosso junto, que, um abraço, que, sempre, o tamo da voz, diga lenda de, e de amizade.